Minha Pátria amada, não importa por quanto tempo a moda, dor e agonia te esmaga no deserto da tirania, eles nunca serão capazes de arrancar os teus olhos, ou matar as tuas esperanças e sonhos, ou quebrar a tua vontade de te ergueres, ou roubar os sorrisos das nossas crianças, ou destruir e queimar. Porque do mais profundo das nossas tristezas, do nosso sangue fresco derramado, do estremecer da vida e morte, a vida renascerá em ti de novo. Com estas palavras escritas há vários anos, a poeta palestina Fado Atukan dizia-nos como o seu povo estava marcado pela dor e pelo sofrimento. Mas dizia-nos mais, que por mais que o tentassem esmagar, este renasceria e viveria. E é de vida que falámos hoje, do direito à vida que tem sido negado a dezenas de milhares de palestinianos, tanto na Cisjordânia como em Gaza. E é frustrante, é revoltante e é intolerável assistir diariamente às imagens que nos chegam de Gaza e não agir. É intolerável assistir àquilo que são massacres, crimes de guerra e sim, muito provavelmente, um crime de genocídio e não agir. Por isso o LIVRE marcou este debate de atualidade, para que possamos reforçar a nossa posição de defesa do reconhecimento imediato da Palestina enquanto Estado livre, soberano e independente. Fazemo-lo na linha daquilo que é a posição das Nações Unidas e convico-vos que esta é a melhor solução para os palestinianos, sim, mas também para os israelitas. Não temos dúvidas que o reconhecimento português da Palestina não solucionaria todos os problemas, mas colocaria mais pressão no governo de extrema-direita de Netanyahu, um governo que tem sido caracterizado por ataques às Nações Unidas, a outros países, no fundo ataques a todos aqueles que dizem o óbvio. Precisamos de um cessar-fogo já, precisamos de reconhecer o Estado da Palestina já, uma extrema-direita em Israel que alimenta uma extrema-direita reacionária em Gaza e vice-versa. E a este o círculo vicioso que queremos parar. Queremos que israelitas e palestinianos possam ser igualmente livres, porque ambos têm o mesmo direito à vida, o mesmo direito à dignidade, o mesmo direito a ter uma terra que chamem sua. E para isso também Portugal deve contribuir. Aproveito para perguntar ao Sr. Ministro, que aqui está hoje, se se confirmar o mandato de captura do Tribunal Penal Internacional aos líderes do Hamas, se o seu governo iria proceder à detenção destes dirigentes do Hamas. Quero crer que sim. E isto leva-me a uma segunda pergunta, se este mesmo mandato se confirmar, iria ao seu governo proceder à detenção de Netanyahu e do Sr. Ministro Iaúv Galante, caso estes entrassem em território português. Estará o seu governo também disponível para acompanhar o livre na sua proposta para que Portugal não sirva de ponto de passagem de armas para Israel, enquanto durarem os massacres em Gaza? Mas queremos mais, queremos começar já hoje a pensar na reconstrução da Palestina e achamos que Portugal deve fazer título próprio, o deve fazer em sede da União Europeia e o deve fazer também junto das Nações Unidas. Termino, Sra. Presidente, dizendo que a posição do livre é clara, pelo cessar fogo já, pelo reconhecimento de uma Palestina livre, soberana e independente já, porque agora é o momento. Falastina Roura, muito obrigado. Obrigada, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Deputada. Obrigado.